Hoje eu me sinto como de certo se sentiram os dinossauros Quando de longe lá no alto avistaram Iluminado no espaço sideral Vinha de cima sobrevoando pelas ruas e telhados E parecia dar aquilo que esperavam Bem no início da história ocidental É talvez a sua imaginação Esteja tão limitada por problemas reais Hoje eu me sinto como de certo se sentiram os astronautas Quando souberam que de frente para a lua Não voltariam pro cabo canaveral Sobrevoavam observando os telhados lá de cima E prometiam para todos que esperavam Alguma foto da notícia no jornal É talvez a sua imaginação Esteja tão limitada por problemas reais Oh, 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 oh Oh, 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 oh É talvez É talvez É talvez É talvez Hoje é o instinto, já nem me lembro como era no começo Quando sabia tudo o que me esperava E acreditava ser alguém especial E parecia que aquela vida era mais uma viagem Se em algum momento fomos todos dinossauros Hoje restamos só poeira espacial É talvez A sua imaginação Esteja tão limitada por problemas reais É talvez 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 É talvez